Essa folha é uma benção de Deus. Combate insônia, pressão alta, açúcar e gordura no sangue. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. No início do vídeo, já foi falado que a folha de louro combate insônia, pressão alta, açúcar e gordura no sangue. Mas o poder do louro não se resume a isso. Ele é diurético, antirreumático, anti-inflamatório, digestivo, estimulante, expectorante e hepático. É ótimo para tratar distúrbios digestivos, inflamações no fígado, cólicas menstruais, infecções nos ouvidos, infecções na pele, dor de cabeça, gases, reumatismo. Acabou? Não! O louro atua como expectorante em casos de gripe, resfriado, bronquite e outras doenças que atingem o aparelho respiratório. E ainda dá uma turbinada no metabolismo, contribuindo para a perda de peso. Uma boa forma de aproveitar essas propriedades do louro é consumindo o chá e o xarope. Veja como se faz o chá. Ingredientes. 3 folhas de louro. 1 litro de água. Modo de preparo. Ferva a água e no fim adicione as folhas de louro. Desligue o fogo, feche a panela e deixe descansar por 10 minutos. Beba o chá de 3 a 4 vezes ao dia. Beba por 3 semanas ou até melhorar seu problema de saúde. Se o objetivo for perder peso, dê uma pausa de 15 dias e retome por mais 3 semanas. Agora veja como se faz o xarope de louro. Para nós, um dos melhores remédios naturais para a tosse. Experimente e comprove. Ingredientes. 150 ml de água pura. 6 colheres de sopa de açúcar mascavo. 1 limão. 6 folhas de louro. Modo de preparo. O primeiro passo é ferver a água. Assim que levantar a fervura, coloque as folhas de louro e deixe-as cozinhando com a panela tampada por cerca de 6 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo. Espere esfriar. Retire as folhas de louro, transfira o líquido para um frasco, coloque o açúcar mascavo e esprema um limão. Misture tudo muito bem até o açúcar se derreter. Tome uma colher de chá do xarope de 3 a 5 vezes por dia. A dosagem pode ser aumentada se a tosse estiver muito forte. Esta receita obtém excelentes resultados em casos de tosse seca. Ela pode ser conservada na geladeira por no máximo 3 dias. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal! E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!